Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à nossa série Third Home aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo, jogando Hearts of Iron 4 com vocês, lembrando que essa série está acontecendo na plataforma roxa. Ah, Aka, você sabia que não tem problema falar Twitch no YouTube? Sabia, cara, eu sabia, mas não me importa, eu gosto de falar plataforma roxa no Twitch, todo mundo sabe o que é, mas legal. Galera, é o seguinte, tá? Vamos continuar nossa campanha, eu tô ao vivo aqui, se você não me acompanha, segue, o link tá na descrição aí, tá bom? Ah, pra quem curte a série, já deixa aquele like na confiança. Galera, é o seguinte, tá? Nós estamos pós-revolução aqui, então a nossa estabilidade tá boa, mas não tá maravilhosa. Ah, nosso suporte de guerra tá ok, 60 de suporte de guerra tá decente, né? Ah, pode ser melhor? Definitivamente, quanto mais, melhor. Só que 60 já dá pra gente fazer muita coisa. Eu tava dando uma conferida aqui nos nossos equipamentos, até que a gente tem bastante equipamento no estoque, eu tô surpreso, tá? Positivamente. Nós não temos anti-tanques, eu preciso começar a fazer anti-tanques, porque se em algum momento a gente quiser enfrentar o Raik. Uaca, você quer enfrentar o Raik de cara? Não, não quero, tenho outros planos pra fazer, não sei se vai dar tempo, tá? Não sei se vai dar tempo, eu vou tentar, talvez a gente fale miseravelmente nessa campanha, mas eu vou tentar. Ah, então é isso, galera. Dito tudo isso, tem alguns generais aqui pra gente evoluir. Esse general aqui é um general de infantaria, tá vendo? Então a gente vai... Cara, você não vai ser... Pera, tá errado, né? Tá errado. Tá, você é o Marechal, Andrew, whatever, e você é o Marechal, Pior, o Cas9. Tá bom, então vamos trocar esses caras. Cadê o Pior Cas9? Marechal, Pior Cas9. Cadê? Deixa eu colocar esse cara aqui nível 2 também, né? Cara aqui nível 2, especialista em cavalaria, decente. Deixei ele aqui, melhor. E aqui, você é especialista em cavalaria. Não gostaria exatamente... Não, pera, é isso mesmo? É isso mesmo. Se você é especialista em cavalaria e outras coisas, mas você tá lidando com infantaria, então não faz muito sentido deixar esse cara aqui, né, galera? Vamos mudar ele. Vamos pegar um cara que não seja especialista exatamente em cavalaria, por exemplo. O cara é especialista em infantaria, faz muito mais sentido, certo? Tá. Colocar a infantaria aqui, tranquilo, perfeito. Deixa esses caras aí. Todo mundo já tem o que fazer. E o que nós vamos fazer, galera? Nós vamos justificar a guerra na China, tá? Por que na China, galera? Porque a China vai nos proporcionar boas coisas aqui, tá? Vamos justificar ali na China, deixa as coisas acontecerem. Então, fim da Segunda Guerra Soviética, né? Segunda Guerra Civil. Tá tudo tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui. Propaganda de guerra, promessa de paz, coisas aqui que nós talvez devêssemos nos aproveitar. Por enquanto, não. Vamos continuar juntando poder político, hein? Tentando melhorar o Exército Vermelho, porque o Exército Russo ainda tá mal, né? Capital do governo russo provisório. Moscou é a cidade mais importante. Vamos manter Chita. São Petersburgo era a capital do Império. São Petersburgo era a capital do Império, né, galera? São Petersburgo é a capital do Império. É pior que Moscou? É. Em teoria é, até porque aqui dá pra fazer uma invasão naval, né? Mas deixa lá, deixa lá. Why not, certo? Why not? Melhor decisão do universo? Não. Melhor decisão talvez fosse, inclusive, deixar no Chita aqui mesmo. Muito mais difícil de ser invadido. Mas por enquanto tá tranquilo. Uma das coisas que eu deveria começar a considerar é justamente contratar aqui alguns... alguns conselheiros, né? Não seria uma ideia, pra ser sincero. 06, tempo de treinamento de exército. Logística 1, maravilhoso, porque nós vamos precisar muito, né? De economizar equipamento. Economia de equipamento vai ser, assim, obrigatório pra gente. Máquina de computação, a gente tem que pegar isso aqui. Tranquilo. Já já a gente vai modificar nossos templates. Inclusive, galera, tem um template que eu queria mostrar pra vocês. Esse template... Não, você? Cadê? Era você? Cadê? Esse template aqui. Esse template aqui, na verdade, ele tem que ser nossa polícia militar, né? Isso aqui vai ser nossa polícia militar. Deixa normal, hein? Vou colocar, inclusive, cavalinhos aqui, né? Pra mostrar. Pronto, atualizou. Legal. Esse modelo de infantaria aqui, eventualmente, vai se transformar no de 12. E talvez no de 15. Talvez no de 15. Talvez eu tire do outro. Não sei. Talvez eu tire do outro. Mas isso aqui vai se transformar no de 12 pra gente. Então, eu vou até duplicar esse modelo aqui, né? Deixar ele normal. Isso aqui vai ser... Cadê? 12W com suporte, tá? Esse cara aqui vai ser o 12W com suporte. Depois a gente modifica ele aí. Tranquilo? Então, temos o template 12W com suporte. Waka, por que você tá fazendo um monte de template? Calma, cara. Depois a gente tem Letos que a gente não for usar. Por enquanto, deixa aí, tá? Por enquanto, deixa aí. Então, esse aqui é o modelo de 10, que tá ali com suporte já. Poderia duplicar ele pra fazer de 15. Não, deixa ele aí. Esse cara aqui, essa cavalaria, talvez a gente nem use mais. Apesar que já tem alguns templates ali implantados com eles. E isso aqui, galera, vai virar nosso template com 24 ish. E talvez o de 12 também. Então, por enquanto, deixa aqui. Eu vou transformar ele no 15W com suporte, tá? Inicialmente, ele vai ser o 15W com suporte. Eventualmente, a gente pode transformar ele em outras coisas. Tranquilo? Tranquilo. Aliás, não. Vamos duplicar isso aqui. Duplica isso aqui. Aí a gente vai colocar 15W com suporte, tá? Isso aqui vai ser uma infantaria um pouquinho mais decente. Então, eu vou colocar ela aqui como sendo minha infantaria de Elite inicialmente, né? Tem que mexer nela. Eu sei, ela tá com 18. A gente tem que modificar bastante. Mas, já, já a gente modifica. Tranquilo? Tranquilo, né, galera? Deixa os caras virem. Seria interessante treinar algumas divisões. Vou treinar aqui algumas de 10W, tá? Eu não tenho tanto equipamento assim. Então, vamos dar uma segurada, né? Na quantidade de equipamento. Até porque, no momento, nós não estamos produzindo equipamento. Porque nossas fábricas estão todas quebradas, tá vendo, galera? Nós estamos fazendo aqui investimentos aristocráticos. Vitória nacionalista, guerra civil espanhola. Sério? Já? Uou. Uou. Fascistas controlando a Etiópia, né? Legal. A Etiópia, o que eu tô falando? Controlando a Espanha. Eu tenho que tirar esses caras daqui. Esses caras estão sofrendo muito atrito, né? Atacar a Xinjiang desse lado aqui talvez não seja a melhor escolha. A não ser que eu faça um centro de distribuição de supply nessa região. Não. Talvez nessa... Não. Talvez nessa região. Talvez nessa região. O problema é que eu tenho que conectar, né? Da onde vem mais fácil. Talvez ali de cima. Talvez ali de cima. Vou trazer pra cá. Verdade, galera? Tudo ruim, né? Tudo ruim isso aqui. Tá bom. Tá tudo ruim, mas tá bom. Então, você sobe, você sobe, só que primeiro a gente tem que arrumar essas fábricas. O Acab, obviamente, clicou errado. Primeiro essas fábricas e aquelas fábricas e daí a gente modifica o restante. Tranquilo. Deixa aí, né? A galera tá sofrendo atrito aqui infinito. Na verdade, eles nem tão sofrendo... Esse cara aqui tá sofrendo, galera. Esse cara aqui tá sofrendo atrito. A coisa tá feia, né? Já tá entregando as pontas ali. Vocês são essa divisão, né? Deixa eu criar uma linha de retirada um pouco mais pra trás. Vocês vão pra trás. Deleta essa linha aqui. Para de sofrer essa atrito aqui, por favor. Até porque atrapalha o supply desses caras aqui da frente. Tranquilo? Tranquilo, né? Vamos esperar um pouquinho. Justificativa contra a China tá acontecendo. Investimentos aristocráticos. Foi. Tranquilo. Vamos consolidar o poder pra aumentar a estabilidade. Que por 365 dias é muita coisa. Depois reconstruir a nação. Que me dá reparo de fábricas e tudo mais. E por último, aqui ainda tem velocidade de edificação mais 10%. Então tudo isso aqui nós queremos pegar, né? Galera, vamos com isso aqui primeiro. Depois a gente continua descendo ali. Estalinização, né? A galera quer mudar tudo pra os nomes antigos, é isso? Ou a gente pode manter, aliás. Deve ser Tsarisk ou nome adequado. Pera. Pera aí, cara. Tá rolando. A China tá obtendo um evento ali porque eu tô justificando neles. Hum... Vou um gogrado. Com esses nomes difíceis aqui de falar. Mas Tsver, né? Tsver é antigo, pô. Tá. Vamos com esse aqui que eu acho mais legal. Certo? Certo. Pronto. Beleza, galera. Justificativa de guerra foi feita, né? Eu posso declarar essa guerra aqui. Beleza. Vamos declarar essa guerra. Então a gente tá em guerra com eles também. Vamos ver se eles vão chamar... Chin de Yang. Eu não acho. Cara, eu jurava que não ia chamar, mas eles chamaram. Uau! Inesperado, Iris. Inesperado, Iris. Eu realmente não achei que eles iam chamar. Que coisa. Enviar voluntários. Envia aí. Que é nóis. Essas divisões aqui que a gente tem que atacar, né? Eu não quero um modo agressivo. Vamos assim. Devagarzinho, né? Vamos devagarzinho aqui que a coisa tá feia. O Hike também tá querendo me ajudar na minha guerra. Thank you very much. E essas divisões aqui que são minhas... Não, aliás. Cadê minhas divisões de cavalaria? Lá atrás, né? Oh God. Cancela isso aí. Venha... Pra cá, talvez. Eu preciso de acesso militar com você, meu querido. Pedir acesso militar. Thank you. Eu pedi acesso militar desse cara aqui também. Thank you. Vamos pedir acesso militar desse cara aqui também. Thank you. Perfeito. E agora, né? Com essas divisões de cavalaria aqui. Eu quero... Colocá-las... Nessa front. Eu vou fazer um ataque mais ou menos... Nessa direção. Isso só vai, certo? Isso só vai. Deixa os caras se ajustarem ali. Essa linha aqui eu já deletei. Já deletei. Tranquilo. Ainda tem essas linhas aqui esperando, né? Só que esses caras eu quero entrar por aqui. Inclusive... Cadê meu cara que tem um monte de... Vocês. Vocês. Venham pra cá. Essa divisão aqui é bem forte. Tá bem forte. Então, vocês façam isso. E... Let's go. Forte porque elas têm montanhistas aqui, tá, galera? Vou deixar claro. Tá, pera. Coisa errada, né? Eu esqueci de alocar vocês aqui. Por favor, venham pra cá. Thank you. Deleta aqui. Thank you. E pronto. Agora sim. Agora sim, galera. E essas divisões aqui, eu vou ajustar elas. Aliás, nem vou. Deixa elas aí porque eventualmente a gente vai... Trazer elas pra cá, né? Legal. Guerra acontecendo. Isso aqui é pacto de inogressão. Tranquilo. Pacto de inogressão. Pacto de inogressão. Legal. E deixa a guerra aqui acontecendo, galera. Companhia de manutenção. Boa. E pegamos aqui consolidar o poder. Legal. O que eu quero fazer aqui, galera? Eu realmente quero subir naquilo ali. A gente precisa disso aqui. Precisa das astilharias também. Hum. E ainda mais precisa disso aqui também. Muita coisa, né, galera? Precisa de muita coisa pra variar. Vamos com a astilharia primeiro. Eu acho que é o que vai fazer mais diferença pra gente. E aqui eu não consigo pegar construir porque eu tenho que estar em paz. Oh, no. Ferrou. Ferrou. Ninguém me contou isso. Tá bom. Vamos começar a descer desse lado aqui então. Porque nós não vamos conseguir consolidar, né, a terceira Roma. Enquanto a gente não descer aqui. Galera, outra coisa que nós precisamos começar a fazer é melhorar nosso exército. Tá vendo? E aqui você meio que vai reabilitando o exército de alguma forma. Tá vendo? Então a gente pode descer por aqui, né? Reabilitar o exército primeiro. Formar a terra de Roma depois. Se a gente tá em guerra. A gente faz algum sentido, né? Por terceiro ser plano de mobilização. Boa. Isso aqui vai dar mais manpower ainda, né, galera? E aqui eu tenho dois lugares pra ir. Aqui que aumenta o tempo de treinamento, mas dá mais organização da divisão. Muito forte, na real. Isso aqui que aumenta o ataque da cavalaria e tudo mais. Bom, a cavalaria não me interessa. Vamos por aqui. Vamos continuar descendo aqui e melhorando nosso exército. Ok, galera. Nós podemos começar a pegar doutrinas, né? E doutrinas aqui vai ser muito bom, principalmente isso aqui. Penalidade, combater falta de supply. Ah! Definitivamente a gente quer começar a pegar isso aqui. Galera, acabei de pegar a pesquisa aqui do nosso equipamento de suporte. Eu poderia ir com mais equipamento aqui de infantaria. Só que, na verdade, a gente vai querer aqui ainda avançar em logística e avançar em algumas outras coisinhas aqui. Inclusive, galera, essa divisão... Cadê? 15W com suporte, tá? A gente vai começar a modificar ela. Primeira coisa que eu quero colocar nela vai ser a questão da companhia de logística. Então, aqui nós temos a estilharia e a companhia de logística por enquanto. Vamos modificar ela aqui. Inclusive, essa... Cadê? Vocês, metade dessas divisões, eu quero transformar elas exatamente em 15W com suporte. Eu não tenho equipamento de infantaria o suficiente ainda pra modificar ela, tá vendo? Eu tenho a mão de obra, eu tenho as outras tranqueiras, mas por enquanto deixa aí. Outra coisa que nós vamos fazer é colocar isso aqui pra ser suprido com caminhões, né, galera? Faz muito sentido. Então, tranquilo, perfeito. Eu deixo com caminhões aí. Essa guerra aqui realmente tá difícil, tá? Eles têm muito exército, então eles avançam fácil na gente. A gente tá tentando segurar aqui. Galera, aqui nós vamos reabilitar nosso militar, né? Eu tô gastando muito equipamento de infantaria aqui, tá vendo, galera? Isso aqui não tá legal, tá? Eu não tenho equipamento de infantaria... Deixa eu até olhar aqui. Tô devendo isso aqui tudo. Nova implantação do exército 7.5K. Uau! Insano! Vamos aproveitar aqui nossos pontos, galera, e fazer propaganda de guerra contra Xinjiang. Simplesmente porque faz sentido aqui pra gente. Condições melhores dos trabalhadores seria muito bom pra aumentar a estabilidade, né? Ficou assim, insanamente bom. Ah, o Akamai vai diminuir a quantidade de equipamento que você faz. Sim, vai. Só que nesse momento a gente precisa muito de estabilidade, que o negócio aqui tá complicado, né? E também nós temos algumas fábricas aqui já produzindo nossos equipamentos de infantaria. Então, assim, dos males, o menor, né? Estamos produzindo ali 30 equipamentos por dia. É o suficiente? Não, não é. Mas tá indo. Agora, vamos pegar alguns traits aqui que eu acho que vale a pena. Primeiramente, especialista em infantaria, né? Pra esse cara aqui. Inclusive, tá aqui. Maravilhoso. Outro trait que vale a pena é pegar... Acho que é com você. Exatamente com você. A gente vai pegar a doutrina ofensiva. Ele já tem montanhista e especialista no inverno. Maravilhoso, né? Cara especialista no inverno aqui. E com esse cara, salvo engano... Lituânia declarou guerra à Polônia. What the fuck? Salvo engano com você. A gente vai pegar aqui especialista em infantaria assim que a gente tiver pontos, certo? Na verdade, eu tenho. Por que eu não consigo pegar? Não faz sentido, né? Reabilitação militar. Bom. Por que raio de motivo eu não consigo pegar? Aqui tá falando que eu tenho. Sei lá. Não sei. Vamos aqui que reabilitação. Vamos descer aqui mais. Fazer reorganização militar. Isso em 70 dias, mas isso tá ok. Foca aí, né? Vamos melhorar aqui um pouquinho o nosso exército. O exército tá ficando cada vez mais forte. Eu poderia tentar passar o carro deste lado aqui. Cara, eu até poderia encher isso aqui de exército e tentar invadir isso aí de uma vez. Só que, por enquanto, tá de boa, né? O maior problema é que eu não tenho um reabastecimento. Eu não consigo colocar equipamento de novo na mão desses caras, né? Porque nosso centro de abastecimento ainda tá sendo construído. Enquanto esse centro de abastecimento não for construído, a gente não vai conseguir fazer muita coisa, galera. Então, vamos esperar. Galera, eu vou trazer esse exército aqui, ó. Acabei de decidir isso. Vou trazer ele e vou colocá-lo nessa região, tá? E vou, inclusive, focar pra atacar até aqui na capital, ó. Vai tentar atacar mais ou menos assim, tá? Vamos trazer esses caras pra cá. Deixa eles se posicionarem lá. Eu acho que essa divisão aqui, esses soldados, pelo menos, eles são fortes o suficiente pra conseguir combater aquilo ali. Por que vocês não vieram? What the fuck? Vá, guys. Vocês tão zoando, né? Esses caras não querem se movimentar. Eu tenho acesso... What? Ok, galera. O problema é que eu não tinha despausado o jogo. Foi isso que aconteceu. Ai, adoro. Ok, galera. Nosso exército chegou aqui. Ele tá bem mal suprido, né? Aqui tem muito exército pra pouco supply. Só que, enfim, né? A Rússia tá acostumada com isso. Vamos tentar começar a empurrar. Vai dar certo? Não necessariamente. Deixa eu até ver aqui por que que tá rolando. Cruzamento extenso. Exército se preparando. E algumas divisões estão em posição. Tá bom. Máquina de computação. A gente acabou de pegar. Maravilhoso. O que mais que tem aqui pra pegar? A gente poderia pegar indústrias dispersas, ok? E, além disso, deste lado aqui a gente poderia pegar... Cara, tem muita coisa, na verdade. Talvez... A companhia de manutenção faça sentido pra gente, né? Beleza. Então, esses caras aqui estão se posicionando... Estão posicionados. O restante tá chegando. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui. O que tá rolando? Lituânia capitulou pra Polônia. Porque a Lituânia tinha declarado guerra na Polônia. Não faz nem sentido isso, mas tinha. Vamos ver se a gente consegue furar bloqueios aqui, galera. Seria bem interessante furar bloqueios aqui, né? Vamos ver. A gente não tem muito ataque, né? E, inclusive, o Japão tá tomando conta dos avanços. Não faz muito sentido, mas aparentemente está. Olha só. Realmente não faz sentido, mas ok. Só que o cara tá mentindo que tá. Então, ele tá. Deve tá, né? Certo? E outra coisa que eu quero fazer... Não com vocês, mas com vocês. Seria interessante também... A gente começasse a avançar com vocês. Né? Seria interessante que a gente começasse a avançar com vocês também. Ok. Vamos queimar um pouco de equipamento aí. Vamos ver se vai dar certo. E organização militar. Muito bom, galera. Porque o nosso exército tá cada vez mais forte. Ainda poderia descer aqui mais. Pegar camuflagem. Tá vendo? Velocidade de exército e tudo mais. Isso aqui da velocidade de mobilização. Valor de viagem é menos 15. 365 dias. Muito bom isso aqui. Vamos pegar a camuflagem agora. E isso vai sendo colocado em cima dos debuffs que a gente já tem aqui naturalmente. Inclusive, teve esse aqui que eu diminui bastante. O exército russo. Tá melhorando ali. O estado de mobilização. Experiência de exército. Organização de exército. Etc, etc. Mas a gente tá pegando outros buffs ali que nos ajudam na invasão, né? De fato, a gente teve que invadir por aqui, galera. Não tem muito que a gente consiga fazer diferente disso, né? Vamos continuar tentando esticar a linha aqui. A China tem muitos regimentos, mas eu não acho que ela tenha tanto assim. E uma das coisas que a gente poderia estar fazendo, eventualmente... Ah, eu não criei minha agência. Oh, no. Tá bom. Já, já a gente vai criar, então. Galera, uma das coisas que eu acho que seria interessante fazer aqui é colocar livre comércio, tá? Nesse início. Livre comércio vai me dar a possibilidade de exportar mais produtos. E vai me dar a possibilidade também de pesquisar mais rápido. Talvez fosse uma coisa que a gente já deveria ter colocado. Vamos passar aqui pro modo agressivo, galera. Vamos ativar isso aqui pra eles serem mais rápido. E vocês também podem passar pro modo agressivo aqui. Tranquilo. Galera, eu tô trazendo mais um exército de infantaria aqui, né? E esse exército aqui é um exército um pouquinho melhor que eu tenho. Ah, e ele eu vou tentar invadir pra essa região aqui, né? Deixa eles chegarem aqui rapidamente. Vou já ativar isso aqui e colocar eles como modo agressivo. Assim que eles chegarem aqui, eles já vão fazer um estrago, né? Lembrando que esse exército é esse aqui. Daquele lado lá eu tenho supply, desse lado aqui eu não tenho. Então tentar invadir por aqui é loucura mesmo. Especialista em camuflagem. Muito bom, tá? Agora nosso exército tá bem mais decente, eu diria, né? A gente poderia vir pra medidas desesperadas e outras coisas aqui, mas eu acho que eu vou deixar pra utilizar isso aqui se a gente estiver guerreando contra o Hike. Exército de defesa não me interessa. Eu poderia... Cadê? Você, né? Começar a descer por aqui, mas eu acho que também não vale a pena. De fato, agora a gente pode começar a mirar no third home, né, galera? A gente pode começar a mirar no third home, começar a descer por aqui. Vai fazer sentido pra gente. Logística nível 2. Muito bom. A gente já tá pegando aqui manutenção nível 2. Vamos com engenheiros agora. E, inclusive, galera, vamos olhar aqui se nessas divisões nós temos a capacidade de colocar a companhia de manutenção. Vamos dar uma olhada. Equipamento de suporte, tá bom? A gente tem a capacidade. Vamos mudar isso aqui rapidinho. E vamos juntar aqui agora pra pegar a experiência de exército. Outra coisa que seria decente de se fazer é justamente enviar um diplomata pra cá. Não é preciso de 100 pontos. Eu acho que o Japão aceita, porque a gente tá na mesma guerra, mas eu não tenho toda a certeza do universo. Então, por conta disso, a gente vai tentar melhorar a relação aqui com o Japão rapidinho. Nosso líder aqui, ele evoluiu. Vamos pegar especialista em infantaria com ele, né? Lembrando que aqui tem basicamente infantaria mesmo. Então, vai ser um bônus bem decente aqui pra gente, né? A gente tá avançando bem aqui, galera, eu diria. Galera, começamos a forçar a capital aqui. Que, infelizmente, não somos nós que estamos exatamente capturando a capital. Contudo, a gente já tá começando a cercar nessa região, né? Acho que aqui o Japão tá naquela fronte ali mesmo. Mas aqui, nesse lugar, somos nós que estamos na fronte. E provavelmente nós vamos tomar isso aqui. Então, a pena, porque daí a capital não vai contar pra gente, né? Talvez, se eu dar um stop aqui, será que eles continuam avançando? Eles vão continuar avançando, galera. Não tem o que fazer, ok? Infelizmente, não fomos nós que pegamos a capital. Isso significa que a contribuição de guerra... Nossa contribuição de guerra tá subindo significantemente, tá, galera? Ou significantemente mesmo. Vamos pegar isso aqui, mais organização, mais muita coisa pra gente. Maravilhoso continuar nessa invasão à China aqui, né? Pra ver se nossos soldados chegaram. Estão chegando aqui. Esses soldados são bem fortes. Inclusive, eu coloquei eles pra virem pra cá. Mas a gente tinha que estar capturando aqui a China comunista primeiro. Seria importante a gente chegar ali primeiro. Pensar o que eu vou fazer aqui, galera. Um segundo. Galera, eu vou colocar alguns regimentos desse lado aqui, desse mesmo exército. E eu vou pedir pra que eles se dirijam nessa direção. Por quê? Porque eu quero pegar a China comunista, tá? A China comunista aqui vai ser insanamente importante pra gente. Então, eu vou colocar algum exército decente ali, justamente pra que eles consigam tentar capturar aquilo ali o máximo possível, tá? O front aqui embaixo tá resolvido, né? A China realmente não vai conseguir segurar isso aqui. A gente tá invadindo a passos largos ali. Realmente não acho que eles vão segurar por muito tempo. Daria experiência de exército. Cara, não tem nada decente aqui pra gente, hein? Que terrível. Coisa aqui? Os doutrinos do suporte? Sei lá. Nem ali. Vamos descer aqui mais um pouquinho. E é isso. Galera, eu vou encerrar esse episódio. Vou encerrar esse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Próximo episódio a gente vai continuar com a guerra contra a China aqui. Vamos tentar fazer a China de puppet, tá bom? Isso significa guerra contra o Japão. Ou seja, a gente vai ter que dar um jeito de capturar o Japão antes do Reich alemão declarar a guerra. Não é exatamente uma coisa fácil, né, galera? Mas é isso aí. Mais um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais. Tchau, tchau.